Bom dia! Onde você vai? Hã? Onde você tá indo? Onde você vai? Vem ver! Lá, ó! O que que tem lá? Vamos lá ver! O que que é isso? Hã? O que que é, meu amor? Olha lá o outro! Vem ver! O que que tem aí? Hein, Júlia? Você não sabe? Olha lá! Vamos ver o que que tem aqui dentro! Hã? O que que é isso? Porcão! É? Vamos ver se tem outro ali! Hã? Mais galinha? Aqui! Oh! Que susto! Ai, os porquinhos, Júlia! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na roça, passeando um pouquinho nesse final de semana! Ai, uma delícia! Júlia! Júlia, vem aqui! Toda vez que nós vemos, ela tem que vir logo na corda, ver as galinhas, os porquinhos, né, Júlia? Vem dar um oi com a mamãe! Fala oi! Não quer! Não quer! Ai, mas é uma delícia, gente! Muito bom, né? Ai, eu adoro vir pra cá! O porco faz barulho, Júlia? Aperta! Aperta! Sim, aperta! Ah! Ela lambeu! Ela lambeu! O que a Júlia tá fazendo? Brincando na areia! E tá gostoso? É muito gostoso, né? Tá fazendo o quê? Um papazinho? Um papazinho? Não pode gravar as galinhas? Não pode! Por quê? Porque não pode! Por que não pode gravar as galinhas? Porque não pode! Então manda um beijo pra mim! Não pode! Ah, você não pode mandar beijo? Não! Ah, meu Deus do céu! Então eu vou mandar um beijo pra você! E aí? O que é que houve? O que é que catou? Vou caçar outro ninho de galinha? Aham! Só bate aí dentro! Ih! Devagarzinho! Devagarzinho! Não, eu vou jogar não! Quebrou? Assim, ó! Aí! Bem devagarzinho! Bem devagarzinho! Joga! Joga! Joga pra lá! Joga pra lá! Acabou! O que? O banho do porquinho! O banho dos porquinhos! Você quer ver? Uhum! Tá vendo! Ah, os porquinhos! Ah, o franguinho! Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau.